O P-145 e o P-143 possuem 10 músicas integradas e 10 músicas de demonstração. Veja como é fácil selecionar essas músicas e tocar ou praticar junto com elas, o que vai te ajudar no seu desenvolvimento musical. Para você ouvir uma música de demonstração de som, aperte o botão Function e enquanto o pressiona, selecione uma das teclas entre Dó I e Lá I para selecionar a música desejada. O P-145 e o P-145 e o P-145. O P-145 e o P-145. Para ouvir ou estudar junto com uma música pré-definida no piano, basta clicar no botão Function e enquanto pressiona, selecione uma das teclas entre Dó II e Lá II. P-145 e o P-145 e o P-145. Para você sair do modo de seleção de músicas, é só apertar o botão Grand Piano. P-145 e o P-145 e o P-145. P-145 e o P-145.